Nos últimos dias, a gente teve a novela Eric, né? Num primeiro momento, o Corinthians sinalizou uma proposta, o Atlético recusou, depois o Corinthians veio com mais uma proposta, o Atlético recusou, depois o Corinthians veio com mais uma proposta, o Atlético recusou. Nesse meio tempo, o Eric chegou a deixar claro pra quem quisesse ouvir, desejo sair do Atlético, desejo aceitar a proposta da equipe paulista. Foi assim que o presidente Petralha pegou o telefone, ligou pra ele e falou Eric, meu filho, você é importante no Centenário, a gente conta com você, a gente quer montar um time forte pra brigar por títulos, e você faz parte de toda essa construção, levando em consideração que o Eric é um jogador que o Atlético vem desenvolvendo há muito tempo. Se eu não me engano, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana de 2021 sendo fundamental, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores, então já é um jogador que alguns até consideram ídolos, outros consideram um cara muito importante. Nesse período, o Corinthians chegou com uma proposta financeiramente muito, muito, muito boa. Acho que a gente precisa deixar isso claro. Quem acredita que o Atlético deveria vender o Eric, acho que não tá maluco. É uma proposta financeiramente muito consistente, que eu até tinha minhas dúvidas se chegaria em algum momento de verdade pro Eric ou não, acabou chegando. Só que o Atlético escolhe manter. Acho uma decisão acertada. Acho que nesse momento, até pela situação financeira do Atlético, a gente precisa muito mais de um jogador importante, de um líder, de um cara que tem uma história muito bonita no clube, do que propriamente dito, de um valor muito bom de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Mas, eu acho que depois de toda essa negociação, existem alguns recados que o torcedor do Atlético tem que entender. O primeiro é o recado deixado pelo Petralha. Perdemos o Vitor Bueno? Perdemos. Uma situação que também tinha muito a vontade do jogador pra somar e acabar indo pra uma experiência de vida. Não necessariamente pra um novo time, pra um novo momento da vida dele, até por desejo de pessoas próximas e familiares. Mas, o que o Petralha faz em relação ao Eric, também é uma demonstração, além dos reforços em um valor financeiro maior do que a gente tá acostumado, que o Petralha, ele tá, de alguma maneira, engajado na formação de um time realmente consistente. Não sei se um time do nível de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas um time que esteja pronto pra ser ousado na temporada e voltar a ser protagonista. Recusar uma proposta de 6 milhões de euros, acho que demonstra que o Petralha, ele não tá preocupado só com os negócios, também tá preocupado com a montagem dessa equipe. e entende que o Eric é uma peça importante. Eu vi muitas pessoas falando, ah, vende o Eric e contrata um jogador que você acha facilmente no mercado. Não é assim. Levando em consideração que, por exemplo, olha a quantidade de grana que ou Bahia, ou Corinthians, ou Palmeiras estão tendo que aportar pra trazer o Caio Alexandre, que foi um destaque da posição no futebol brasileiro. Quem a gente traria? Pensa num nome. É difícil. Ah, traria o Morelli do Goiás, um jogador? Que te dá muito menos garantias. O Eric, que com todas as limitações dele, é um jogador que, defensivamente e ofensivamente, é um cara que vai te entregar nas duas frentes. Talvez tenha ficado sobrecarregado, sim, na reta final da última temporada, quando o Atlético, ele... teve um meio campo de pouca competitividade. Quando o Atlético teve Fernandinho Zappelli e Vitor Bueno, realmente o Eric ficou sobrecarregado e o meio campo ficou um meio campo muito exposto. Mas eu acho importante a gente lembrar o cenário como um todo, quando a gente, nesse canal, no começo da temporada passada, no final da temporada de 2022, batia na tecla que o Atlético, ele tinha uma dupla de volantes de muito peso com o Eric e com o Fernandinho. Talvez uma das melhores do futebol brasileiro. Então, o nível que o Eric apresentou no Atlético, não necessariamente é esse nível de reta final, onde acho que existe uma concepção geral que todo mundo foi mal. Todo mundo foi insuficiente para o que se esperava e pelo futebol que o Atlético poderia jogar. Então, acho que esse é um primeiro recorte. Acho que, em relação ao Eric, é natural ele querer ir para um time de maior evidência, para uma nova oportunidade, para um time que ele vai ser mais visto naturalmente, né? E, quem sabe, pode ir para um futebol europeu, para uma nova oportunidade na carreira dele. Mas é um jogador que sempre mostrou um comprometimento muito grande, sempre mostrou uma força muito grande dentro de campo e sempre honrou a camisa do Atlético. A gente está falando de um jogador que, em muitos momentos, o torcedor olhava e entendia que o Eric era representante do Atlético dentro de campo. E, tecnicamente, a gente fala de um jogador que eu acredito que não vai estar tão sobrecarregado essa temporada, até porque o modelo de jogo do Juan Carlos Rossório, ele exige que todos os jogadores sejam competitivos, então não adianta usar a pele boiando Ah, eu tenho menos compromisso defensivo. Não. Se você tiver menos compromisso defensivo, você naturalmente vai sofrer, você naturalmente vai ter problemas. Então, não vejo o Eric tão exposto. E acho que, num esquema de tantas mudanças de posição, onde os meio-campistas naturalmente chegam sempre à frente, o Eric é uma arma que o Osório não gostaria de perder. Além da competitividade do próprio Eric. É um cara que tem esse preenchimento de meio-campo, é um jogador que tem essa capacidade de ocupar muitos espaços, e a gente sabe até da necessidade dele ocupar muitos espaços, por ter o Fernandinho como seu companheiro direto. O que isso significa? Cara, você tem um jogador de 38 anos do lado, natural que você precisa fazer algumas compensações. Então, defensivamente, acho que tem boas qualidades. Se a gente tiver um Christian, se a gente tiver um Canobio, se a gente tiver jogadores de disputa, um pouco à frente do Eric e até atrás, como o Gamarra, como o Esquivel, como o Kaká, acho que não vai sobrar tanto para o Eric. E, ofensivamente, acho que é um dos volantes que melhor apresenta capacidade de encontrar soluções. Seja infiltrando via jogo aéreo, seja infiltrando para finalizar, seja entrando na área depois que a defesa afundou. Tanto que os números, tanto de gols, quanto de assistências do Eric, são números para a gente parar e pensar e lembrar quantas vezes o Eric nos livrou de problemas, quantas vezes o Eric nos ajudou de sair de situações realmente complicadas, situações difíceis. Então, eu sinto que o Eric é uma peça, que ele sobe de patamar. A permanência do Eric mostra que o Atlético vê o Eric como um líder, não um jogador que veio do operário. já é o Eric campeão, já é o Eric que é desejado. Tanto que existe toda uma expectativa até de um aumento salarial, uma valorização pelo clube. Acho que o próprio torcedor vai enxergar o Eric com mais peso. E o Eric, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Porque o Eric, independente da questão financeira ou não do Corinthians, o Eric vai estar num time que tem uma capacidade de explodir muito grande. E eu acho que o Eric, ele vai gostar de jogar nesse Atlético. A impressão que eu tenho é que quem estiver nesse Atlético vai acabar se divertindo. É um Atlético que eu acho que vai dar uma grande resposta e tem essa possibilidade de explodir. Porque é um time que... A gente vê muito potencial, a gente vê muito teto. Se dois, três ali jogarem o máximo que podem, ou perto do máximo, o Christian, o Zappelli, o Fernandinho, o Canob, o Eric já vai estar em volta de grandíssimos jogadores. E naturalmente ele vai ser potencializado para entrar na área, fazer seus gols e defender também. Então, repito, entendo os últimos seis meses negativos do Eric, mas também não acho que isso o define. E acho que é importante esse novo líder. A gente fala que constantemente o Atlético, ele precisa de uma construção de novas referências. e acho que não dá para negar que o Eric, ao longo do tempo, vem se tornando uma dessas referências. Valeu, pessoal. Tamo junto, galera.